Olá, eu sou a Thelma Montes, sou uma das embaixadoras dos Jogos de Portugal 2011. Queria apelar a todos para que estivessem presentes no dia 10 e 11 de junho em Coimbra para apoiar os nossos atletas. Tenho a certeza que vai ser um evento muito bom com atletas de várias modalidades e que são um exemplo para todos nós. Contamos consigo!